Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas. É pra você que segue meus endereços telemáticos. Temos o blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio, canal no Youtube, paulomaciel maciel. Temos ainda o Instagram, paulomaciel6 barra. Indicadores da economia brasileira, eu quero passar pra vocês. Salário mínimo nacional, R$ 1.320. Taxa Selic, 13,25% ao ano, divulgada em 2 de agosto de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 3,16%, divulgada em 12 de julho de 2023. Amigos e amigas, vamos a edição de quinta-feira do Web Jornal do Paulo Maciel. Último dia do mês de agosto, 31, dia de devoção a Santo Aristides, Santo Amado, São Raimundo Nonato. É, a Igreja Católica Apostólica Romana tem essa veneração aos santos que estão em comunhão com Deus, segundo nós acreditamos. Está sendo vivenciada a vigésima primeira semana do tempo comum. Olha a fase da lua que começou no dia 30, é cheia. Estão se passando 243 dias do ano, faltando 122 dias para terminar 2023. Comemora-se o dia internacional do blog, em 31 de agosto. Eu tenho o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. É o meu endereço telemático mais antigo, com muitos acessos, tem muito texto redigido. Frequente lá. Dia nacional do nutricionista também. Vamos a algumas cotações no mercado de café e mercado financeiro. Dia 29 de agosto de 2023, a saca de 60 quilos do café no Centro de Comércio de Vitória. Ficou assim. Arábica bebida dura, R$ 782,00. Arábica bebida Rio, R$ 720,00. Conilombica corrida, tipo R$ 78,00. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,4%, cotado a R$ 4,85. Já a Bolsa de Valores, o índice Ibovespa, ou B3, fechou em alta de 1,1% a 118.403 pontos. Olha, nos últimos dias, o frio voltou a atingir os moradores de Colatina, conforme eu já tenho reforçado aqui, frisado. Desde sábado até a terça-feira, pelo menos, até a quarta já, no dia 30, tem havido chuva e frio em Colatina. Na quarta, também, nós verificamos a presença do frio, principalmente nas madrugadas. É a madrugada que é mais fria. E há períodos do dia em que o sol aparece. Então, vamos aguardar, porque nós estamos em uma fase de transição, praticamente, faltando menos de um mês, menos de um mês, para a chegada da primavera. Olha, o pecado fere a majestade infinita de Deus, porque ele é puro amor. Muita gente não sabe, né, o pecado, o que é, por que o ser humano tem que ser punido pelo pecado. Porque o pecado fere a majestade infinita de Deus. Deus é puro amor. Se você não tem condição de olhar para o sol, diretamente, que é uma estrela de quinta grandeza, imagine olhar para Deus e ter o brilho do amor eterno, do universo. Gente, isso é muito sério. E porque o pecado fere a majestade infinita de Deus, que é puro amor, só Jesus poderia pagar esse preço, a fim de reparar o mal, que é a desobediência do homem, e redimir a humanidade. Nenhum ser humano comum teria essa possibilidade. Por isso, Jesus morreu na cruz, para nos salvar. Falar em espiritualidade, vamos ver o que está previsto para este dia 31 de agosto, último dia do mês, na paróquia central de Colatina, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Às 19h, haverá celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, presidida pelo padre David José Langa Lopes. Uma outra missa está prevista para 19h30, conduzida pelo padre José Valdeci Romão, na chegada da imagem de Nossa Senhora da Saúde à comunidade católica São Bento, que corresponde ao bairro Residencial Nobre. Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira, das 13h às 18h, No edifício João Paulo II, neste dia, você pode obter mais informações. De terça à sexta-feira, das 8h às 11h, e das 13h às 18h, aos sábados, das 8h às 11h. Os telefones para mais informações são estes, 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente, uma paróquia importante da zona urbana, facebook.com.br para a Clara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 999-34-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu, tem o mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá, no mosteiro, tem missa diariamente, segunda-sábado, às 7h da manhã, e no domingo, às 8h. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico, Rua Orestes Bon Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com barra picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para vocês se comunicarem é o 99507-2251. Ah, eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. é a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego. Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o CINE, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0-27-3721-7102, a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado do trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas. setades.setades.es.gov.br barra vagas traço de traço empregoso. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vagas, número 98, bairro Centro Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso. e se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então, vamos falar, fazer uma reflexão sobre espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus, doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo a reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão, genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave e, se a pessoa deseja o mal para alguém, conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes, ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. Algo simples. É difícil, às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. no Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão, não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar. Sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar e vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Se não, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Minha saudação a você que vê o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e você que gosta de assistir no YouTube, pauloroberto macielmaciel.blogspot.com ou arroba pauloroberto macielmaciel 7919. Notas gerais. Morre cantora Lana Bittencourt. É uma veterana. Aos 91 anos de idade, faleceu a veterana cantora carioca Lana Bittencourt, que fez sucesso na era em que o rádio era o principal meio de comunicação do Brasil. A nona genária estava internada num hospital de Petrópolis, município do estado do Rio de Janeiro e o óbito foi anunciado em 28 de agosto de 2023. Ela teve complicações respiratórias e cardíacas. Seu nome de registro era Irlã Figueiredo Passos e o maior sucesso aconteceu na década de 1950 destacando-se a interpretação desta música se todos fossem iguais a você na denominada era do rádio. Ela continuou cantando em outras décadas mas o auge foi na década de 50. Vamos a mais informações aqui notícias rapidinhas Internacional vai a semifinal da Libertadores atenção Gaúchos parabéns Gaúchos o Internacional venceu o Bolívar por 2 a 0 em partida realizada em 29 de agosto de 2023 no jogo de volta da Copa Libertadores pelas quartas de final a partida foi no estádio Beira Rio em Porto Alegre colocando o clube Gaúcho na semifinal da competição e o Timão Paulista está na semifinal da Sul-Americana na Copa Sul-Americana em partida de volta das quartas de final dia 29 de agosto de 2023 o Estudiantes derrotou o Corinthians por 1 a 0 no tempo normal mas o clube paulista o Timão passou para a semifinal na cobrança de penalidades 3 a 2 o goleiro Cássio defendeu um pênalti é foi o grande herói aí nesse momento a disputa foi na Argentina agora assunto do território Espírito Santense um acidente que comoveu um município sulista Capsaba comoção em Cachoeiro no Espírito Santo por 5 mortes no trânsito após a tragédia que matou 5 moradores de Cachoeiro de Itapemirim em acidente de trânsito que aconteceu no domingo dia 27 de agosto de 2023 ainda havia velórios acontecendo na quarta-feira dia 30 um enterro ocorreu na terça-feira dia 29 olha nesse acidente houve uma colisão do automóvel com uma carreta em viagem entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo eu envio aqui minhas solidariedades aos familiares e amigos que estão enlutados aos nossos irmãos cachoeirenses repercute caso do tiroteio no Espírito Santo com criminosos enfrentando a polícia e consequente reação é reação tem que acontecer eu tenho formação militar eu também sou orientado a reagir primeiro você tem uma ordem de comando se a ordem de comando não é obedecida por quem está supostamente no crime você tem que reagir até mesmo por sua própria defesa ora essa tá certo o policial tem que reagir mesmo deram 20 tiros na polícia pelo amor de Deus tinha que reagir muito antes olha o caso do tiroteio em plena avenida Leitão da Silva na capital do Espírito Santo Vitória na segunda-feira 28 de agosto de 2023 que parou o trânsito e deixou veículos atingidos por balas e uma pessoa ferida ainda repercute em várias mídias houve um grande congestionamento lentidão e retenção de veículos prejudicando a fluidez do trânsito a partir do momento em que os criminosos não obedeceram a ordem da polícia e atiraram contra a guarnição havendo perseguição cinematográfica entre aspas os bandidos teriam disparado 20 vezes contra os policiais sobre críticas recebidas pela ação policial o coronel da polícia militar Alexandre Ramalho respondeu dizendo que surgiram muitos especialistas entre aspas que fazem análises de maneira fácil em sua mesa no ar condicionado do escritório é verdade nesse quesito eu concordo com ele muitos especialistas cheguem da sua mesa que fez um curso tal tem que ser assim tem que ser assado quero ver lá na hora do vamos ver é gente ele defendeu os policiais informando que só eles sabem da situação em meio a audácia e reação dos criminosos um profissional de segurança pública opinou que a reação de criminosos só acontece por causa da impunidade sempre se fala nisso olha é enxugar gelo como já disseram muitos policiais impunidade e nesse caso o nível de estresse entre os policiais é muito alto porque eles fazem o trabalho deles sabem sabem que os criminosos vão continuar reagindo a impunidade vigora a impunidade no Brasil a orientação para o cidadão que está na linha do campo de tiros em seu veículo é deixar-se é deitar-se melhor dizendo no interior do carro então se você estiver num veículo automotor a orientação desses especialistas é deitar-se no interior do carro no piso para não ser alvejado saindo da parte visível dos vidros se possível é recomendável recolher-se na parte do ex-traseiro onde há mais segurança se puder sair do veículo é melhor ir para um local onde existam paredes de alvenaria cimento tijolos o deputado estadual Marcelo Santos revelou que a redução da maioridade penal porque há muita impunidade entre menores também que estão no crime então a redução da maioridade penal voltou a ser colocada em pauta de discussão sempre que há um problema sério na área de segurança fala-se sobre isso mas não há uma ação concreta do congresso nacional nem de outras autoridades ele criticou também a possibilidade o deputado criticou a possibilidade de liberação das drogas uma medida que vem tendo grande apoio no Supremo Tribunal Federal essa descriminalização de drogas está preocupando muitos brasileiros não está fácil a situação Deus haja no Brasil Senhor porque esperar pelos seres humanos está penoso saudação a você que segue no meu instagram pauloroberto maciel 6 barra e no endereço geral arroba pauloroberto maciel maciel 7 9 19 vamos lá loteria de números mega sena estima prêmio de 42 milhões o concurso 2626 da mega sena realizado na terça-feira 29 de agosto em São Paulo capital não teve acertador das 6 dezenas e o próximo concurso tem estimativa de prêmio nesta quinta-feira 31 de agosto de 2023 de 42 milhões de reais as apostas podem ser efetuadas até as 19 horas em qualquer casa lotérica ou pela internet aposta mais simples com 6 dezenas custa 5 reais é o valor novo após um aumento de mais de 10% no dia 30 de abril de 2023 e agora são 3 sorteios por semana né terça quinta e sábado é mais dinheiro entrando aí nessa gestão pedista federal que voltou em 2023 olha os números sorteados no último concurso 2.626 foram 0109 13 16 52 e 59 aqui na teve 51 ganhadores e cada um recebe 48 mil 48 mil 782 reais a quadra teve 3.431 ganhadores prêmio individual 1.035 reais a arrecadação foi superior a 43 milhões ok é pra você que acompanha o web jornal do paulo maciel minha saudação pra você que acompanha o facebook.com barra paulo maciel da rádio endereço geral paulo roberto maciel maciel instagram paulo roberto maciel 6 barra vou falar sobre campeonato brasileiro você quer saber quais os jogos estão programados para sábado e domingo dias 2 e 3 de setembro de 2023 vamos lá então sábado dia 2 às 16 horas jogam goiás e internacional e atlético paranaense e atlético mineiro dois atléticos se enfrentando no sábado às 21 horas tem botafogo e flamengo clássico carioca domingo dia 3 às 11 horas grêmio e cuiabá às 16 horas jogam fluminense fortaleza e coríntios e palmeiras olha o clássico paulista e coríntios e palmeiras esse jogo vai pegar fogo jogão domingo dia 3 de setembro às 18h30 tem cruzeiro e bragantino Bahia e vasco da gama e américa mineiro e santos e às 20h30 de domingo 3 de setembro jogam são paulo e coritiba minhas saudação especial a você que me acompanha no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no endereço geral paulo roberto maciel maciel vamos a algumas reflexões aqui vamos tentar passar uma ideia positiva para a cabeça dos nossos seguidores nossos amigos porque eu só falo aqui para quem me segue gestão petista pode criar 38º ministério meu Deus do céu ainda tem gente que quer defender esse nefasto governo se é que podemos dizer que seja governo muitos falam desgoverno em que o líder esquerdista comunista petista vive viajando pelo mundo sem nenhum resultado para o Brasil gastando milhões hotéis de luxo e agora enquanto o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tinha 20 e poucos ministérios esse gestor entre aspas novo assumiu aumentou para mais de 30 e agora já está chegando a 40 pessoas perto de 40 ministérios é uma vergonha será que essas pessoas não tem lucidez para reconhecer não ainda vejo na internet pessoas defendendo deve ser robôs que colocaram lá para defender ou aqueles doentes esquerdofrênicos doentes que a gente tem que rezar para que eles se convertam a Deus porque não são de Deus podem até dizer que são mas não são então a gestão petista está aí para criar trigésimo oitavo trinta e oito gente é o número ministério pelo amor de Deus isso para politicagem né acomodar apoiadores que eles estão tentando cooptar é difícil olha crer é situação sine qua non para ser católico é situação que não pode existir outra você crê em Deus se não crê não pode ser católico porque o credo o creio é um dogma de fé para os católicos na verdade são doze dogmas em que todo cristão católico tem que acreditar crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob o poço Pilatos foi crucificado morto sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém filosofando filosofando agora todo dia saem de casa uma besta e um sabido e quando se encontram sai negócio imaginem imaginem quem ganha a besta ou o sabido e agora refletindo com lucidez sobre famosos eu vi recentemente os filmes sobre as carreiras artísticas musicais de Raul Seixas e Elis Regina dois cantores que morreram precocemente ambos os cantores se envolveram com álcool e entorpecentes e morreram por isso em função do consumo principalmente das drogas é desconcertante para o brasileiro de bem ver que autoridades é muito desconcertante mesmo é até difícil de falar é desconcertante ver que autoridades principalmente do espectro da esquerda política não se importem com isso com a questão da droga parece que elas estão no mundo da lua aliás acho que só só quem está naquela situação é que pode dizer como é é um é um mundo a parte mesmo e nessa situação esses indivíduos ficam radicalizando posições somente parece para afrontar quem não segue a sua cartilha é triste isso ver um Brasil se perdendo por causa dos esquerdofrênicos pessoas da esquerda que estão doentes eu estou rezando para que elas se convertam porque se não pelo que Jesus Cristo ensina elas estão na tormenta eterna após essa passagem peregrina pela terra que Deus tenha misericórdia a mendicância é um alerta que está sendo feito em Colatina Colatina alerta contra esmolas em impresso divulgado em vários pontos do município de Colatina a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro Pop o serviço especializado em abordagem social alertam que dar esmola não garante dignidade o informativo pede para os colatineses conhecerem os serviços oferecidos pelo município encaminhar e orientar as pessoas em situação de rua a nota diz que dar esmolas prejudica o trabalho de ressocialização da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social favorece a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco gera exploração contra crianças adolescentes vulneráveis e evasão escolar e olha mais uma coisa estimula a prostituição e mendicância aumentando também a violência e a sustentação de vícios vícios em bebida drogas os telefones para vocês encaminharem pessoas em situação de rua os telefones são estes atenção 0 operadora 27 9 95 28 84 80 e 3 1 7 7 7 2 2 2 Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos reporterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no youtube pauloroberto maciel maciel instagram pauloroberto maciel 6 barra notícias informações de atualidades são notas que podem ser absorvidas a qualquer tempo por exemplo esta aqui história da igreja as catacumbas de mártires cristãos por 313 anos a igreja católica sofreu perseguições na europa até a chegada do imperador constantino cuja mãe era cristã ele baixou um decreto concedendo a liberdade de culto também aos cristãos que não tinham esse direito até aquele momento já o imperador teodósio foi o sucessor de constantino e era natural de milão declarou o cristianismo como a religião oficial do império romano teodósio antes desses dois governantes foram mais de 300 anos de sangue derramado pelos mártires ou seja aqueles que não deixaram de professar a fé em jesus cristo em roma um dos destaques da cristandade são as catacumbas os cemitérios subterrâneos como o do papa são calixto esses cemitérios possuem quatro andares embaixo da terra 60 metros de profundidade e 18 quilômetros de comprimento há inclusive uma capela nas catacumbas reservada ao brasil onde estão restos mortais de 16 papas mártires as informações são do padre guido motinelli ele falou a um programa da rede século 21 programa de televisão chamado metanoia vez por outra ele está também no programa eclésia agora outra informação importantíssima 19 razões para invalidar o matrimônio na igreja católica apostólica romana o código do direito canônico da igreja possui 19 razões pelas quais o tribunal eclesiástico pode declarar que o casamento foi falso que não valeu o professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino escreveu o livro quando é que a igreja declara que um casamento é nulo leia esse livro se você tiver interesse o principal motivo é a falta de consentimento ou seja tem relação com o sim que os noivos dizem três vezes quando estão se casando na igreja vocês querem se casar de livre e espontânea vontade é o primeiro sim vocês prometem um ao outro amor e fidelidade ao outro sim vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar educando-os na fé do Cristo e da igreja mais um sim até o fato de um cônjuge estéreo esconder isso do outro no matrimônio pode tornar o enlace matrimonial nulo para a igreja agora agora vamos orar oração é sempre muito importante principalmente num mundo tão secularizado como que estamos vivendo abra seu coração para Deus entrar oração meu Deus a verdade está dentro de mim ela não está calada mas falando vós sois a verdade falai senhor que o vosso servo escuta vós sois o Deus que fala sempre mas eu sou surdo pois o mundo faz barulho para minha carne e aí eu não posso vos ouvir senhor ajudai-me então a calar o ruído de palavras de tanta coisa que ressoa dentro de mim senhor falai que o vosso servo escuta senhor eu sou servo isso significa que para escutar eu tenho que abrir o meu coração senhor eu sou servo eu preciso ser escravo eu preciso estar à disposição do meu senhor e meu Deus mas meu Deus eu não me acho escravo eu não me ponho diante do senhor como escravo mas como uma pessoa ativa melhor que as outras olhando-as de cima para baixo como se eu fosse alguma coisa no entanto eu nada sou diante de vós senhor senhor eu sou pó e até menos que o pó por causa dos pecados que cometi eu senhor fui escravo do pecado durante tanto tempo na minha vida e ainda hoje pago na própria carne o preço das loucuras do meu passado eu quero vos pedir Jesus para não ser mais escravo de um patrão cruel de um faraó não quero ser escravo de satanás quero sim ser vosso escravo senhor Jesus eu volto para vossa casa senhor como filho pródigo que diz que volta para a casa do pai onde os escravos são mais bem tratados por isso eu me coloco diante de vós e vos adoro Jesus eu me prostro aos vossos pés senhor em profunda adoração como escravo pois não sou nada diante de vós vós falais senhor até mesmo quando não pronunciais palavras um olhar o gesto da mão falais senhor que o vosso servo escuta vós quereis me falar mas tenho dificuldades de vos ouvir porque não quero me doar não quero ser escravo de Deus escravo de vós não quero ser vosso servo mas vosso servo eu sou dai-me inteligência para que conheça vossos ensinamentos senhor não sou somente escravo dos pecados eu sou tolo de uma inteligência obtusa como vou conhecer os vossos ensinamentos se não sou suficientemente humilde para aprender que eu tenho reconhecer minha situação de servo como posso ser humilde se eu quero ensinar a todo mundo sempre senhor aprenderá muito mais aquele que souber aprender de todos que for humilde o suficiente para de todos aprender eu preciso senhor da humildade pois a soberba torna minha mente tola a soberba torna minha mente tola que as vossas palavras penetrem meu coração como orvalho a cada dia umedecendo a terra do meu árido coração em nome do pai e do filho e do espírito santo amém bonita oração que eu captei no canal do youtube padre paulo ricardo agora um aviso de deus um sonho de tempestade sobre rio doce eu tenho diversos sonhos e as vezes tenho sonhos mais é informativos sobre a vida de deus sonhei que estava sobre a ponte florentino a vidas em colatina no espírito santo e caí uma tempestade havia outras pessoas comigo na passarela da ponte de repente eu vi se formando a pouca distância no alto dos morros da zona central um tufão vi o redemoinho nitidamente se destacando no alto não era muito grande mas assustador como é todo temporal eu me mantinha firme e calmo o vendaval foi vindo em nossa direção e eu avisei para os outros cuidado protejam-se o tufão está chegando então o tufão passou sobre nós tudo ficou embaçado sem visão clara das coisas mas graças a deus não resultou em estragos poucos metros a minha frente os amigos conseguiram passar ilesos pelo fenômeno sendo eles duas crianças e alguns adultos até que eu acordei eu também passei sem qualquer problema pela ventania e chuvarada o engraçado é que não foi um pesadelo mas tinha tudo para ser não foi um pesadelo porque deus estava comigo e agora vamos a uma outra informação importantíssima sobre narcóticos expansão do mercado de drogas preocupa estimativas do escritório das nações unidas sobre drogas e crimes o NODC registra um aumento no número de pessoas que usam drogas injetáveis o relatório de 2023 aponta ainda que drogas sintéticas estão mudando os mercados de tóxicos de entorpecentes e o tráfico acelera a degradação ambiental e o crime na bacia amazônica a oferta atinge níveis sem precedentes e as redes de tráfico de drogas cada vez mais ágeis estão desafiando serviços de saúde e as respostas de aplicação da lei dados de 2021 fornecem estimativa global de pessoas que injetaram drogas em 13 milhões e 200 mil pessoas 18% superior ao ano anterior no mundo mais de 296 milhões de pessoas usaram drogas naquele ano um aumento de 23% em relação a década anterior as informações são do endereço telemático brasil.un.org Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus El Shaddai significa Deus Onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem o professor e escritor de mais de 100 livros da igreja católica Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas sim não ou espere a que for melhor Ele nos dará porque Deus é o nosso divino Pai eterno e agora eu clamo Maranatá ou Maranata que significa vinde Senhor Jesus será o juízo final quem estiver reconciliado com Deus irá para a vida eterna quem não estiver irá para a tormenta eterna perdão Senhor pelos meus pecados passados presentes futuros físicos espirituais pecados do pensamento palavras atos e omissões e me dê a vida eterna Senhor Jesus eu quero a vida eterna convosco